Pessoal, vamos falar sobre o Sci-Hub, que é um site de pirataria de estudos científicos e que, olha só, ajuda a ciência. É a conclusão de um estudo que está no próprio Sci-Hub. Bom, vamos entender essa notícia. Essa notícia foi sugerida por disjuntor libertário. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Vocês sabem, nós libertários somos contra a propriedade intelectual. Propriedade intelectual não existe. Propriedade privada existe. Propriedade física, coisas escassas, são propriedade de pessoas. Propriedade privada, na verdade, é a base da organização social humana. Precisa existir a todo custo. É o direito mais importante que todas as pessoas têm. É o direito à propriedade privada. Porém, propriedade intelectual não é propriedade de fato, porque você não tem a escassez. Se você copia alguma coisa, copia um artigo, copia alguma coisa, a pessoa que tinha originalmente não deixou de ter aquilo. Então, é diferente de uma coisa física. Se você tem uma bicicleta, alguém vai lá e rouba a sua bicicleta, você ficou sem bicicleta. Isso é roubo. Por isso, propriedade privada é importante. Se alguém copia a sua bicicleta, faz uma outra bicicleta igual a sua, você continua com a sua bicicleta, você não perdeu nada. Então, mais sobre isso, tem um vídeo lá no Ancapsul Classic que eu explico direitinho quais os limites disso daí, coisa e tal. Mas, basicamente, propriedade intelectual não existe. Isso é um ponto central em termos de visão de mundo que nós libertários temos. Porém, a base para você não ter propriedade intelectual é essa, não há escassez. Se não há escassez, não há por que ter propriedade privada. Agora, tem também o aspecto utilitarista da coisa. Ou seja, não apenas não é para ter propriedade intelectual, como não ter propriedade intelectual é uma coisa positiva para a sociedade. Quanto menos as pessoas quiserem manter propriedade intelectual, pior é. Pois bem, artigos científicos é uma coisa que é muito comum você encontrar preso em sites de publicação de artigos científicos. Se você for na Nature, nesses grandes sites, todos eles cobram para você acessar o artigo científico na íntegra. Então, é uma coisa que dificulta quem quer pesquisar, quem quer fazer as coisas. No final das contas, atrapalha o desenvolvimento da ciência, atrapalha o desenvolvimento da humanidade como um todo. Então, no final das contas, o ideal é não ter mesmo. É o que a gente está vendo aqui. Aí, o que acontece nesse caso? Para um pesquisador, ele ter o seu estudo citado muitas vezes é um indicador de qualidade do estudo dele. Isso é uma coisa muito importante para alguém que faz um estudo, ter o estudo citado muitas vezes. O que acontece? O que esse paper descobriu? Justamente que se o seu estudo estiver no Sci-Hub, ou seja, estiver acessível gratuitamente, você acaba sendo mais citado do que artigos que não estão no Sci-Hub, ou seja, artigos que as pessoas têm que pagar para ver aquele artigo. Parece meio óbvio isso, mas olha que curioso. Por mais que seja óbvio, é uma coisa que nota como que a propriedade intelectual prejudica a ciência, prejudica até a pessoa que está cobrando por aquilo. Você pode falar, ah, mas o artigo da pessoa tem o direito de cobrar para alguém ver aquele artigo, para alguém ver aquela informação que ele publicou ali. Pode ter uma ideia genial, pode ter uma coisa que seja realmente muito importante, coisa e tal. E é o que eu falo para vocês. O cara tem o direito de cobrar para ver o artigo dele. Mas uma vez que ele vendeu esse artigo, ele não tem o direito de cobrar de outras pessoas que não tenham cópias daquele artigo. Não tem como fazer isso. Enfim, e no final das contas isso é positivo para ele. Ele vai ter mais citações do trabalho dele. Então é um estudo bastante curioso realmente que eles fazem aqui, mostrando que na prática os estudos que têm mais citação, acabam tendo muito mais, os estudos que estão no Sci-Hub, acabam tendo muito mais citação do que os outros estudos. Tem outros parâmetros aqui também, tá? Se tem figuras ou não tem figuras, esse tipo de coisa, acaba sendo citado mais ou menos o seu estudo científico. E de novo, como eu expliquei para vocês, é importante para a pessoa, para o cientista que faz um estudo desse, é uma indicação de qualidade do seu próprio estudo. Ou seja, o fato de ele ser muito referenciado significa que é um bom estudo, é um estudo de um tema interessante e coisa e tal. E aí ele coloca aqui quais são as variáveis que afetam o quão mais o seu estudo é citado. É bem curioso isso daqui. É curioso ver como o PIB per capita do autor 1 e do autor 2 fazem uma diferença danada na coisa. Realmente curioso o negócio. Enfim, bem interessante o estudo. Está no Sci-Hub, se você procurar, você acha ele lá no Sci-Hub. E para quem não sabe, o Sci-Hub é Sci-Hub.se, Sci-Hub.se. Você pode pesquisar por artigos aqui que estejam fechados em outros lugares. Você consegue obter acesso a isso daqui. E cai naquele negócio que a gente fala que não tem jeito. Propriedade intelectual, primeiro que é ilegítimo, eticamente é errado, porque não há escassez. Segundo, atrapalha a sociedade. É muito melhor, se todo mundo tiver acesso à ideia de todo mundo, evita um monte de injustiça. Até porque você fala assim, Ah, mas e se fulano trabalhou anos numa ideia, aí foi lá, outra pessoa foi lá e copiou. Pois é, mas já parou para pensar que se a pessoa trabalhou anos naquela ideia, outra pessoa trabalhou anos na outra ideia, e aí chegaram na mesma ideia no final das contas, e aí uma delas perde tudo nesse tempo com essa ideia. É isso que acontece muitas vezes. É muito comum o caso de pessoas que perdem o trabalho de anos e anos porque alguém patenteou aquilo antes. Pior, tem casos da pessoa que trabalha anos e anos naquela ideia, alguém copia a ideia, patenteia antes dela, e quando ela termina o trabalho, ela não consegue patentear porque a outra patenteou antes aquele trabalho. Então, a propriedade intelectual não funciona. As soluções estatais não funcionam. É lógico, nada impede de você ter um contrato com as pessoas que compram a sua ideia, de que elas são proibidas de divulgar essa ideia para outras pessoas. Mas, se você encontrar alguém com aquela ideia na rua, você não pode culpar aquela pessoa. Você tem que ver quem foi das pessoas que assinaram o contrato contigo que descumpriram o contrato. Foi alguém que descumpriu o contrato ali. Não é aquela pessoa. Aquela pessoa não tem nada. Se ela pegou aquela informação de alguém, ela tem direito de ter. Não existe propriedade intelectual. Ah, e sempre tem alguém que comenta assim, Ah, então eu vou copiar todos os seus vídeos e botar no meu canal. Por favor, faça isso. Fique à vontade. Todos os meus vídeos podem ser copiados. Não tem problema nenhum. Pedaços dele, trechos, fiquem à vontade. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.